Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Gata preta, criminosa, eu já ganhei no olhar, mas ela é bandida, aterrorizando em minha vida. Sobe e desce, gata, que cair não para, faz um quadradinho e trava na minha cara. De quatro gostosa ela me ganha, cheia de tesão, a gata preta vem me arranha, então vem, linda, então vem. Vem, gata essa noite vão aproveitar, linda, então vem, linda, então vem. Tua maldade no olhar de quem tá querendo me dar. Vem mais com a maldade no olhar onde eu vejo, bandida teu crime desperta um desejo. De lado ou de quatro gata vem sem medo, teus lábios embaixo merecem meu beijo gostosa. Nós dois não se compara, é muita tara, eu sou seu zumbi, você minha dandara. Pérola negra, minha joia rara, joga essa bunda bem na minha cara. Vem, pretona, inspirou minha rima, detonando igual furacão Katrina. É meu dope, excesso de endorfina, puta que pariu, que gostosa dessa mina. Jada preta, tu me deixa louco, é o perigo nesse jogo. Alguém se apaixonar, jada brisada, chapou o topo. Sou teu gato preto, vem sem medo, não tem sete anos de azar. Gata preta, tu me deixa louco, é o perigo nesse jogo. Alguém se apaixonar, jada brisada, chapou o topo. Vem com teu preto, sem medo, então prepara pra... Senta, senta. Bandida Mas ela é bandida, terrorizando minha vida Danada peituda, morena rabuda, essa gata é sem caô. Dançando na pista, mexendo a bunda, oi, ela joga o popô. Ela quebra e requebra no hit do funk, e o queque é só na blanche. Morena gostosa, da raba gigante, essa nigga é mutante. Sarra no menor, sarra no menor, data preta gostosa, eu vou te pegar sem dó. Vai! Sarra no menor, sarra no menor, data preta gostosa, eu vou te pegar sem dó. Não boto fé no azar, nem na sorte, só Deus e você. E de brinde, um malote bandido, essa noite é o que nos espera. Além de negona, tu é minha pantera. Em fevereiro, tu é meu enredo de frente, eu de costas, te pego de jeito, geme pra caralho. Essa mina é louca, pepeca, ferve bem, mas que a boca é prima na cama. Na rua, minha cama. Amo quando mama. Te love, piranha, caralho. Gata preta, tu me deixa louco. É um perigo nesse jogo, alguém. Mas ela é bandida, terrorizando minha vida. Ah! Gata preta, tu me deixa louco. É um perigo nesse jogo, alguém. Mas ela é bandida, terrorizando minha vida. Ah! DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Bandida, gata preta, tu me deixa louco. É um perigo nesse jogo, alguém. Mas ela é bandida, terrorizando minha vida. Gata preta, tu me deixa louco. É um perigo nesse jogo, alguém se apaixonar. Jata brisada, chapou o coco. Sou teu gato preto, vem sem medo. Não tem sete anos de azar. Gata preta, tu me deixa louco. É um perigo nesse jogo, alguém se apaixonar. Jata brisada, chapou o coco. Vem com teu preto, sem medo. Então prepara pra... Bandida, mas ela é bandida, terrorizando minha vida.